Música Meu corpo é um joystick Meu corpo é um joystick Clique Venha apertar o botão Se você sacar dos macetes Se você sacar dos macetes Você vem ao jogo No Mortal Kombat Te dou um patalete No Donkey Kong Pegue a sua banana No Super Mario Nos encontramos atrás do armário No Gunderman Você escura minha bomba No Zelda Você me mostra o poder da sua espada No Street Fighter Me dei um roloco Meu corpo é um joystick Meu corpo é um joystick Meu corpo é um joystick Venha apertar o botão Se você sacar dos macetes Se você sacar dos macetes Você ganha o jogo PUSCH E PLAY PUSCH E PLAY PUSCH E PLAY PUSCH E PLAY Numa sala entrei Ai me viu Cheguei Arrasei A sala estava lotada Resolvi ficar calada Sou educada Gente estranha Tudo culpa e piranha Sua mãe De um lado uma aberração Do outro uma assombração Chamem o exorcista Essa sua cabeça de T Todos riem quando vê Aperração Se acha pogozuda Tem uma melancia na bunda Favelada Sua coxa malhada Deve estar toda assada Tata hipogló Essas pernas grossas Parecem uma doença contagiosa Garota Você parece uma dinossauro Dino Dino Dinossauro Cabeça pequena e pernas de gigante Dino Dino Dinossauro Acha que é valesca mas parece um elefante Dino Dino Dinossauro Dino Dino Dinossauro Fiquei traumatizada com essa sua cara Vazia descarada Seu cabelo de massinha e esse piacinho de galinha Lésbica enrutida Nem com total shape Consigo ter essas coxas Linha feiteceira Adora exibir que usa maconha Sua vadia sem vergonha Deve ser fã da Rihanna Dá em cima de todos os homens da sala Cadela Faz cenas de sexo em local aberto Puta ousada Usa roupas curtas mostrando a calcinha Esconde sua pancinha O seu cérebro deve ser do tamanho da sua cabecinha Garota, você parece uma dinossauro Dino Dinossauro Dino Dinossauro Cabeça pequena e pernas de gigante Dino Dinossauro Acha que é valesca mas parece um elefante Dino Dinossauro 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 Melhor você usar o avatar inicial. Antes cabeçuda do que um inteiro espaço sideral. DINOSAURA 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 Cabeça pequena e pernas de gigante. DINOSAURA Acha que é valesca mas parece um elefante. DINOSAURA 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 VADIA PUTA PINGA SUJA PIRANHA CACHORRA Açanhada Nojenta ET Esquisita Deformada Aberração Baleia Ridícula Savelada DINOSAURA 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 DINOSAURA